O senhor Lula está caladinho, eu recebi aqui a notícia agora que o ministro do Lula, o general do Lula, Gonçalves Dias, pediu para sair, geralmente é o general que pede, ele pede para sair, mas agora o chefe mandou o general sair, por quê? Porque não aguentou, arregou, iria vir aqui na comissão de segurança pública, mas apresentou, meteu um atestadinho médico falando que não poderia vir, e deu o quê? Piriri, ô ministro, o que aconteceu de não poder vir aqui e esclarecer as coisas? Ele agora pede demissão, por livre e espontânea obrigação, por pressão, sendo que o que o ministro agora está tentando esconder? Não ache, ministro, ex-ministro agora, que você irá se eximir de vir até a CPMI, esclarecer o que aconteceu, porque o ex-ministro Anderson Torres, ele está preso, perdeu mais de 12 quilos e ele estava nos Estados Unidos e foi colocado como responsável pelos atos do dia 8, e o ministro general do Lula estava dentro do Planalto, segundo as imagens que foram divulgadas hoje, e ele não vai ser responsabilizado? Então aqui, meus parabéns por ter pedido demissão, mas agora tem que vir à prisão também, e inclusive perder o seu passaporte, porque o que dá em Chico tem que dar em Francisco também, senhoras? E aqui eu quero dizer e parabenizar a oposição dessa casa, que hoje deu um show de obstrução em resposta à falta de palavra do presidente do Senado, lamento, porque é uma coisa aqui que eu aprendi em pouco tempo de política, sou novo, tenho que aprender muito ainda aqui com os colegas experientes, mas é que palavra na política, e não só na política, mas na vida, tem que ser algo que tem que ser cumprido. E infelizmente o presidente do Senado desrespeitou não somente os deputados que firmam o compromisso, mas também com todo o nosso Brasil. E eu pergunto, estão com medo de quê? Por que que o chefe de vocês, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, colocou sigilo nas câmeras? Eu confesso que foi um gostinho bom, deputado Felipe Barros, ter visto as imagens hoje no Planalto, mas eu quero ver mais imagens, quero ver as imagens lá dentro do Supremo, será que tinha alguém lá também? Será que tinha alguém lá também andando, direcionando ali os invasores? Vamos ver o que aconteceu, meus senhores. Porque me parece que é a primeira vez na história da humanidade que os acusados, as pessoas que estão presas, estão pedindo investigação, e os que estão acusando não querem investigação. Alguma coisa não bate. É tipo um homem que diz que não, eu não traí não. Eu não traí minha mulher não, senhor, não traí não. Eu tenho aqui imagens para provar, mas eu não vou mostrar não. Não, eu não quero mostrar não. Opa, alguma coisa aí está errada. Se você tem um vídeo para poder mostrar, mostra. Mostra que você não traiu, rapaz. E uma outra coisa, general, que eu tento dizer para você, o general não age sozinho, tá bem? Ele responde a duas pessoas. Ao presidente da república e a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil não dá ordens. Só resta... A bandeira do Brasil não dá ordens. Agora pergunta para você, né? O vídeo foi exposto e através da exposição desse vídeo, o amigo general do Lula cai. Mas o Lula já não já sabia desse vídeo? O STF já não sabia desse vídeo? Esse vídeo que o Lula colocou como sigilo, a gente... Por que será? Por que que esses vídeos estão em sigilo? É para... Para que a gente não descubra coisas como essa? Porque o general caiu. Mas ele não caiu porque o Lula acha que o que ele fez é errado. Ele não caiu porque o STF acha que o que ele fez é errado. Porque eles já tinham acesso a esse vídeo. Todos eles tinham acesso a esse vídeo. Quem não tinha éramos nós. Mas ele só caiu porque o vídeo foi exposto para o povo brasileiro. E o povo brasileiro olhou e falou Uau! Sério? Que o governo Lula, que está dizendo que aquilo ali são terroristas. Então o ministro do governo Lula estará ali guiando os terroristas. O ministro do governo Lula está abrindo a portinha para eles passarem, para eles tomarem água, para eles fazerem as coisas. Peraí! E eles, o governo Lula, não quer que a CPMI seja instaurada. Ah, estou entendendo. Aí você começa a ver. O Nicolas, ele falou aqui, muito bem colocado, parabéns ao nosso querido deputado Nicolas. Ele falou isso aqui também. O Anderson Torres está preso, sendo que estava nos Estados Unidos. Estou curioso para saber o que acontecerá com o general do Lula, que estava no local e não ofereceu nenhuma resistência para os invasores, que inclusive beberam água, beberam uma aguinha na frente dele. Peraí, vamos parar aqui. Vamos parar, para, 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 para. Então, o Torque estava nos Estados Unidos, o cara está preso. E o cara que estava ali dentro, abrindo portas e servindo água, vai ficar solto? Vai continuar solto? E a prisão dele? Será porque agora existe uma pressão popular? Porque antes, já viram, não teriam feito nada. E aí a gente entra naquela outra coisa. Agora você não vai gostar do que eu vou falar. Vai ter gente aqui nervosinha. Vamos lá. Tem um monte de babaca por aí que fica enchendo o saco. Ai, que Bolsonaro é covarde, que Bolsonaro é covarde, que Bolsonaro é covarde. Uns babacas que se diziam bolsonaristas, mas com a primeira probleminha eles viram as costas, né? Tem muito desses babacas por aí. E uma das coisas que esses babacas ficavam enchendo o saco eram os famosos, os conservadores Nutellas, os conservadores mimizentos, que qualquer coisinha vira as costas, ficavam dizendo, Bolsonaro, por que eu vou para os Estados Unidos? Por que eu estou? Agora você me responde. Se Bolsonaro estivesse no Brasil, estivesse em qualquer lugar do Brasil, quando aconteceu isso, o que teria acontecido com o presidente Bolsonaro? Seja honesto. O que você acha que teria, ainda que o Bolsonaro não tenha nada a ver com nada, eles iriam criar uma história, iriam criar um crime e Bolsonaro estaria preso. Se Bolsonaro não estivesse nos Estados Unidos, se Bolsonaro estivesse na praia de Búzios, nadando, seria preso. Porque eles iam inventar, eles iam inventar um crime que não existe para prendê-lo. E você sabe disso, mas em vez de ver, dar ouvido à razão, fica dando uma de idiota, dando ouvido à esquerdalha que fica falando esse montão de asneira. E essa é a grande verdade. Se Bolsonaro estivesse no Brasil, teria sido preso. Mas por qual crime, Fábio? Iam inventar uma porra de um crime. Iam inventar. Iam inventar um crimezinho qualquer e aprender. Só não foi preso porque fica feio demais, né? Como é que você vai prender o presidente Bolsonaro que não falou nada, ficou quieto o tempo todo e estava nos Estados Unidos? Então eles tentaram, mas não conseguiram. Tentaram e não conseguiram. Se estivesse no Brasil, eu teria sido preso. Eu tenho certeza absoluta. E você tem que parar com essa... Cair dessa armadilhazinha. Isso é coisa de esquerdista que está botando na sua cabeça. Entendeu?